Adjective possessive. A gente viu adjective demonstrative, que serve para eu mostrar alguma coisa, para eu indicar alguma coisa. E agora a gente tem essas outras palavrinhas que também servem para eu indicar um tipo de relação específico. Que tipo de relação é esse? Então, vamos lá. São palavrinhas que indicam a relação de possessão entre elementos ou coisas. Como quando eu digo em português, a minha pulseira, o meu copo, o meu lenço, o meu cabelo, os meus olhos. Quando eu digo esse tipo de coisa, que eu usei tudo para mim, eu estou marcando a possessão sobre aquilo. Mas eu poderia dizer os seus olhos, o seu cabelo. A gente não fala assim em português, então vamos entender como é que funciona isso aqui. Não tem vexame aqui, todo mundo está certo, todo mundo está aprendendo e isso é o que importa. Olha só, esse quadro é muito massa porque ele vai te dar muita percepção do que a gente precisa entender na hora de usar essas palavrinhas. E tem um desafio aqui que a maior parte das pessoas erra quando começa a aprender, principalmente quem aprende sozinho ou por aplicativos. Se esse é o seu caso, presta atenção que você deve estar fazendo errado. Então, primeiro, eu preciso saber quem possui. Essa é a primeira coisa. Como assim, Elisa, quem possui? Tipo, eu vou falar dessa pulseira, mas eu preciso entender quem é que tem essa pulseira. Ah, você, Elisa, né? Você deve estar pensando. Então, quem possui é a pessoa que fala? Se sim, no meu caso, se eu estiver falando da minha pulseira, eu vou falar. Eu é que possuo. Então, eu possuo o quê? A pulseira. Eu vou precisar analisar dois elementos. Quem possui e o que essa pessoa possui? Vamos entender melhor? Quem possui? Pode ser eu, a própria pessoa que estou falando. Pode ser você, que é a pessoa com quem eu estou falando diretamente. Pode ser ele ou ela, alguém de quem nós estamos falando. Pode ser nós. Tipo, um conjunto entre eu, que estou falando, e você, que está me ouvindo. Ou várias pessoas que estão ouvindo. Pode ser vocês, em português. Mas quem fazia isso, ele é vu, no sentido de... Ah, a gente tem uma pegadinha aqui. Que pode ser vu, no sentido de você, de forma plural. Ou ainda pode ser vocês. Tipo, vocês que estão aprendendo. E, finalmente, a gente tem a última possibilidade, que é eles ou elas. Aquelas outras pessoas de quem nós estamos falando. Ok? Bom, isso são os pronomes. São as palavras que são úteis para a gente, para a gente conjugar verbos. Para a gente falar, para a gente se referir à pessoa certa. No caso aqui, o que a gente precisa? Entender quem dessas pessoas é que tem alguma coisa. De quem é que possui o quê? E aí, depois, eu vou olhar o que é que essa pessoa possui. Tá? Então, vamos nessa. Se a gente tem J, quem possui é a primeira pessoa. Ou seja, a pessoa que está falando. Essa pessoa vai usar mon, ma, me. Qual é a diferença entre essas três palavrinhas? Mon é quando ela possui, eu possuo, né? Eu estou falando e eu possuo uma coisa no singular. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa. Vou dar alguns exemplos para você entender. No singular masculino. Comecei com o singular masculino. Então, eu poderia dizer meu pai. Mon père. Eu poderia dizer meu irmão. Mon frère. Eu poderia dizer também meu copo. Mon ver. Ou seja, eu tenho uma coisa ou uma pessoa que eu quero mostrar a relação de possessão dessa coisa ou dessa pessoa. E é uma coisa no masculino. Ou uma pessoa no masculino. Aí, eu vou usar mon. Mas, Elisa, e se fosse no feminino? Daí, eu vou dizer ma. Minha mãe. Ma mère. Minha irmã. Ma. Sœur. Minha amiga. Esse eu vou deixar para explicar daqui a pouquinho. Então, até agora, o que a gente viu é que quando eu possuo algo que é masculino, eu vou usar mon, porque é no masculino singular. Se eu possuo algo que é no feminino singular, eu vou usar ma. E se o que eu tenho é no plural, tipo os meus pais? É plural. Você não concorda comigo que é plural? Aí, eu vou usar me. Eu não falo esse S, mas eu escrevo M, E, S. Me. Eu digo, então, mes parents. Meus amigos? Mes amis. E se for feminino, Elisa. Minhas amigas? Mes amis. Minhas primas? Mes amies. Então, a gente tem algo um pouco semelhante com o que nós vimos antes. Que o plural, não importa se é feminino ou masculino, é sempre a mesma palavra. Eu vou explicar todos e depois eu volto aqui na minha explicação, tá bom? Então, ó, ficou fácil, porque eu possuo mon mamé. Se você é que possui, em francês a gente fala tu, tu. E esse T de tu é o que vai te fazer lembrar que é ton, ta, te. O teu pai, a tua mãe e os teus pais. É assim que a gente deveria falar em português, mas a gente não fala, tá? E é isso que vai causando uma certa confusão entre as pessoas. Ó, então, se o que eu possuo, se você possui algo, o seu pai, eu vou falar tonper. O seu copo, o teu copo, eu vou falar tonver. A tua mãe, ta mère, a tua roupa, peraí, a tua echarpe. Ah, não, peraí. A tua, o que que eu ponho? Mère, a sua mãe, ta mère. A tua toalha, serviette, da serviette. É, no plural, tes parents, tes amis, né? Então, a gente vai usar o T. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu acho que você entendeu a lógica. O que você precisa lembrar é je, vai começar com M. Tu, vai começar com T mesmo. E il ou elle, se quem possui é uma terceira pessoa no singular, ela vai possuir com a letra S. Que isso seria o correto em português. A gente falar, o seu amigo, é o amigo de quem? Não é o teu amigo. É o da terceira pessoa, só que a gente fala errado. E é isso que causa confusão. Então, muitas vezes as pessoas falam son, quando querem dizer ton, em francês. Falam sa, quando querem dizer ta, em francês. Ou falam se, quando querem dizer te. Ok? Vou dar um exemplo. Son père, sa mère, ses amis. E aí, a gente continua. Para nous, se quem possui somos nós, aí eu vou usar notre mère, notre père e nos parents. Aqui ficou mais fácil, porque para o singular, não importa se é feminino ou masculino. Vai ser sempre a mesma palavrinha. Notre, notre, nos. Para vous, mesma coisa. Votre, votre avô. Votre mère, votre père, vos enfants. Vos amis. E para il, mesma coisa. Duas palavrinhas iguais no singular e uma palavrinha aqui. A pronúncia vai ser igual, mas a grafia vai ser diferente no plural. Então, se quem possui são eles ou elas, eles possuem um pai. Leur père. É um pai para duas pessoas. Leur père. Uma mãe para duas pessoas. Leur mère. Os pais deles, tipo pai e mãe deles ou delas, tanto faz. Aí a gente fala leur também, mesma pronúncia, mas com um s aqui no final. Então, recapitulando. Esse quadro é o que vai marcar para você o que é que você vai ter que lembrar. Eu tenho que saber quem possui e possui o que. E esse possui o que ou quem, eu preciso entender se é feminino ou masculino, singular ou plural. E é assim que eu vou escolher a palavrinha certa. Mas eu fiquei de te dar um detalhe a mais. É que no plural, no singular, quando a palavra começa com uma vogal, eu nunca vou poder falar ma-ami. Porque fica difícil de pronunciar. Então, ao invés de eu falar ma-ami, eu vou falar mon-ami. Mesmo que seja no feminino. Mesmo se o que eu possuo é no feminino. Ok? E assim, descobrimos le pronom possif. Lembrete aqui. Resumindo, primeiro você entende quem possui. E depois você entende o que a pessoa possui. E não esqueça que ton-ta-te é da pessoa com quem eu estou falando. Se eu estiver falando de uma outra pessoa, eu vou falar son-sa-se. Ok? Então, essas são as regras de ouro aqui. Vamos ao desafio. Le défi. Le défi é le suivant. Eu tenho aqui uma frase e eu preciso que você complete com mon-ami, ton-ta-te, son-sa-se, Et notre, 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 votre, notre, notre, lard, lard, lard. Vamos ver se você prestou atenção e ativou o seu francês aqui comigo. Se j'en fi, c'est... Olha, se j'en a fi, se eu tenho um filho, se j'en fi, c'est parra-ra-fis. Então, eu preciso que você complete a frase com a palavrinha que marca de quem é o filho. A Valquíria mandou um saque Eu tô falando na primeira pessoa do singular Eu é que tô falando Se eu tenho um filho É o meu filho Como é que eu falo isso em francês? Meu filho Eu vou precisar olhar A galera tá acertando aqui em geral Então, ó Se eu tenho um filho Eu tenho um filho Eu que estou falando Eu continuo falando É o meu filho Aí eu digo Semunfis Aqui é a mesma lógica do português Começa com M Assim como em português Meu, minha Começa com M também Então presta atenção Quem tá mandando qualquer coisa Que seja tá, tom, som Enfim Qualquer outra coisa Presta atenção A frase Não é você que tá completando a frase Mudando a frase É como se eu dissesse a frase toda Se eu tenho um filho É o meu filho Se j'enfis C'est monfis Mon Fis significa filho E é masculino singular Agora, segunda frase Se tu há une maison Se você tem uma casa Como é que eu digo isso em francês Se tu há une maison C'est Maison Quero ver C'est ma maison Não, Dainha Porque quem tem a casa Se tu há une maison C'est Ta maison A frase A frase sou eu que estou dizendo Sobre você Então Quem possui a casa A pessoa com quem eu estou falando Então é Tontate Combinado? Maravilha E aí aqui Mais uma Se mes amis Se os meus amigos Tenham um cachorro Se mes amis Um ancien C'est Chien Leur Chien Mas olha só Se mes amis Um Un Chien Eles têm um cachorro Apesar dos meus amigos Serem dois Ou três Ou não sei quantos É no plural Eles têm uma única coisa Que é um cachorro Então esse Leur É sem S Não pode ter S Nesse Leur Forma de escrever aqui É claro que o som é o mesmo Então você não precisa Se preocupar na hora de falar Mas na hora de escrever Vai fazer diferença E aí